Brasil, 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 Brasil! Metal Open Mind Bastardos do Brasil Meu Brasil brasileiro, vamos tentando renovar o nosso meio Fala pessoal, aqui é o Gus do Metal Open Mind Trazendo como destaque do Bastardos do Brasil De abril, um jovem promissor grupo de heavy metal de São Paulo Trata-se do Cryer, formado em 2014 pelo guitarrista e vocalista Gustavo Yandoli E que tem dentre suas influências bandas como Black Sabbath, Megadeth e Metallica Ele e o baterista Matheus Carrilho são meus convidados em entrevista exclusiva para o Eclipse Metálico Para começar, vamos ficar com o tema Cause of My Dream, gravado ao vivo no estúdio Nimbus E logo depois da entrevista, vocês conferem o novíssimo single Restless Silence Com vocês, Cryer Cryer E logo depois da entrevista, vocês conferem o vídeo no estúdio Nimbus E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Nossa, é muito louco, vamos fazer isso E você já conhecia o pessoal? Não, a banda começou com o que está hoje Mudou bastante coisa Mudou geral Primeiramente, boa tarde, boa noite, não sei Boa noite é um prazer estar aqui Bom, eu sou, não vou falar que eu sou novato Porque acho que dos mais velhos é praticamente a gente mesmo Fora o Muniz Mas o Gustavo, ele começou assim Mas eu sempre brinco, eu falo Não, a banda existia, mas eu entrei e botei a hora na casa Falei, não, vamos ser autoral Porque antes começou com o cover de Megadeth Então ficou muito tempo com o cover de Megadeth E aí eles participaram do Coverground Aquele festival, esqueci o nome da ULB E aí depois, acho que aí mudou o baixista, mudou o batera E aí eles fizeram como creator E aí depois, porque o engraçado dessa história Na época que era Megadeth ainda Acho que o batera tinha saído Isso lá pra 2014, eles tinham me chamado Sei lá, bicho, na hora eu não tinha curtido muito a vibe E aí a gente foi fazer, e eu não sabia mais a música do Megadeth com os caras Porque tinha uma que um sabia e o outro não sabia E ficava nessa E aí tipo, eu falei, ah, não sei, não gostei Mas aí depois disso, virou creator Mas nem falaram mais comigo Acho que depois, eles me chamaram mais umas duas vezes Falou, eu lembro que foi o outro guitarrista da época ainda Que era o Lucas Ele falou, pô, bicho Você não quer tocar com a gente? Porque agora a gente vai começar a fazer umas músicas autorais Eu sempre meio que o pé atrás, assim Um dia a gente organizou um festival na casa de um amigo nosso Festival de garagem, assim Mas a gente fazia bastante disso E eu tinha uma outra banda Que também não existe mais que eu ia tocar Mas eu falei, não, pô, a minha banda agora é essa E aí eles falaram, bicho, nossa batera saiu Não vai dar pra ele tocar Você não consegue cobrir só no dia do show? Eu falei, não, pro show acho que eu consigo fazer, né? E aí eu fui, eu vi como tava o esquema mesmo Eu falei, bicho, vamos lá, vamos ficar E não deu um mês e a gente entrou pra gravar o primeiro single Eu falei, não, já começamos bem, então E aí começou, tipo, aí só a autoral mesmo Mas teve, em 2016 A gente fez mais uma vez o Coverground Já assim no banda autoral Mas tocando o Gojira mais pra brincar, assim Porque a gente gosta pra caramba, né? Então quer dizer que você já tinha bandas Já tinha experiência com bandas Sim, eu já tocava bastante Tinha outras bandas, assim, de thrash Essa do dia era a Metalcore Que eu falei desse festival Essa formação atual tá desde quando? Tá desde 2016 Final de 2016 Comecinho, na verdade É, final de 2015 Dezembro de 2015 Isso E aí o Muniz, ele tá na banda, acho que desde 2015 Desde o Creator E a gente conheceu ele Ele já tinha ido num show nosso Em 2014 Com o cover de Megadeth Aí aconteceu uns B.O. lá com o baixista Que ele falou, ah, não vou conseguir mais ficar Não sei o que e tal A gente falou, beleza Aquele maluco lá que, o Muniz Que sempre andava nos nossos shows Ele toca em Itá Será que ele fecharia a tocar baixo? Eu chamei ele Não, e aí mano Você quer tocar baixo com a gente? Ele vai tocar no Creator e tal Nosso gosto sempre bateu igual Ele falou, cara Vamos, vamos aí Aí a gente já fechou o primeiro ensaio E falou, mano É você Vamos lá E o Wesley entrou em Foi nacional de 2015 Que o outro guitarrista Ele acabou saindo também E aí o Wesley Eu já tinha banda com o Wesley Antes também, né Então a gente sempre tocou juntos Assim Aí na hora que ele já tava Meio pra sair Porque esse guitarrista Já tinha saído uma vez Aí ele acabou voltando Já falei, ó Wesley É o seguinte, ó As músicas tão aqui E sai vai ser daqui a um mês E foi assim E tão até hoje aí E ele também entrou E gravou a música É, entrou Deu um mês Foi literalmente isso, cara Em três e um mês A gente gravou Ele entrou em dezembro E em janeiro A gente começou a gravar O segundo single Legal Olha, o nome da banda Eu quero que vocês falassem Se tem algum significado Especial pra vocês Não, é o O Cry Vem de chorar E o Hour Vem de nosso Vem do nosso choro Porca a mente Porca a mente É um acidente, então, né Que a gente faz chorar Não, é que meio que Meio que Faz parte do contexto do álbum, né Bem que assim O choro meio que simboliza Não é que simboliza Mas é a nossa explosão De sentimentos De emoções Então, tipo, sempre no ápice Da tristeza A gente vai chorar Da raiva A gente vai chorar Sempre é o ápice Da emoção Sim E aí, o nosso choro É tipo, a gente Que é o nosso ápice Da emoção São as músicas Olha, eu tomei contato Com a banda Em outubro passado Durante as eliminatórias Do festival Time for Music Apesar de Impressionarem O público Nas duas eliminatórias Infelizmente Vocês acabaram Ficando de fora Da grande final Como é que vocês Avaliam esse tipo De experiência? O Time for Music Foi um festival Da OLB também A gente já tinha participado Como gojira Foi muito bom, assim O festival, né A gente tava um tempo Sem tocar A gente tava preparando Um álbum Tava mais ensaiando Mas com o gojira Que a gente tava Muito sem expectativa, cara Porque a gente Entrou como gojira Ninguém conhece gojira Que, sabe A massa, assim Não conhece gojira E era gente De gojira contra Esse DC Guns, Ramones Maiden E a gente falou Bicho, vamos entrar Mais pra tocar Falar que a gente tocou gojira Pra brincar E a gente não vai passar Da primeira fase E a gente foi até a final E a gente perdeu Pro Nirvana No final E agora esse Acho que a gente tava Com um pouco mais De expectativa Mas na segunda Acho que por questão De misturar muito estilo Assim Acabou da gente Mas a gente ficou Em segundo lugar Do júri E os segundos Eram os meninos Que estavam tocando Meio indie Brasileiro, assim E eram os meninos Muito novos também Com muito boa Qualidade da banda Mas acho que No primeiro show Assim, cara A gente já Por mim, assim A gente já ganhou O festival pra gente Assim, sabe? Não tipo de ter No lugar Mas acho que foi Uma experiência muito boa Assim Porque tinha a votação Do júri popular E o júri da casa E no dia A gente acabou Menos dois E a gente teve Muito voto popular Também Então a gente ficou Meio chocado Assim, no primeiro show É que deu uma fortalecida Pra gente Porque até então A gente só Tava em estúdio A gente tava trancado Assim Aí quando a gente Voltou a tocar Aquela insegurança Tipo, caramba Dois anos Um ano sem tocar Tipo, caramba Tá arrumando E voltou com tudo E foi algo muito forte Pra gente virar E falar Não, ok Legal Pra nossa Autoconfiança Carry on Olha No início deste ano Vocês lançaram um vídeo Capturado ao vivo No Nimbus Studio Aquela sessão Faz parte Das gravações Do novo material? Ela É um single Que a gente já tinha lançado E acho que agora Falando em primeira mão Aqui Esse single Foi regravado Tanto esse Quanto o outro single E eles vão estar Vão estar no álbum agora Então Nova captação Nova mixagem Na música A gente não mexeu em nada A gente só simplesmente A gente já gravou mesmo Então a gente resolveu Soltar Porque como a gente Tava meio que parado Assim Falei Não Vamos lançar um material novo Sem dar spoiler Do álbum Vamos pegar a Chaos Que era até então Nosso carro-chefe Assim E fazer uma versão Live dela Assim E na semana passada Vocês lançaram Um novo vídeo Pra além de ser Uma ótima canção O clipe de Restless Silence Ficou Excelente Quem é que assina A produção E o que é que vocês Podem contar Sobre Um pouco mais Sobre essa experiência A Restless Silence Como qualquer outra Música do álbum Assim Ela vai Fazer parte De um contexto Mas ela também Funciona muito Sozinha O contexto Da música Diz mais ou menos De uma pessoa Muito ansiosa Que está passando Por um período De vida Em que ela Questiona tudo Em que ela não para De pensar Não pensa Pensa E ela tem a consciência De que tipo Cara Eu estou pensando demais Eu preciso parar Porém eu não consigo E isso interfere Porque muito Dessa pessoa Que até pelo refrão Diz De que não tenho Nada a dizer Uma pessoa que fica Se remoendo muito Dentro Mas por fora Ela era uma pessoa Muito calma Por ser muito inquieta Dentro E é mais ou menos Isso que fala Do conceito dela E com o álbum inteiro Vai dar para entender Tudo direitinho E a gente Pensou nela E eu falei Como o último clipe Que a gente ia gravar Todo single Ele gosta zero Assim Do resultado final Acho que foi Uma parte Uma experiência Da banda Tudo Mas na hora Que a gente fez Quando a gente já tinha O álbum pronto Eu falei Cara A gente vestiu muito tempo Um trabalho foda Agora no final E hoje É tudo muito imagético O pessoal quer Ver a música O pessoal não escuta O pessoal vê E aí Um tempo antes Eu tinha Eu vi o clipe do Project O primeiro que eles lançaram Do álbum novo Que é o Pânico E eu fiquei meio chocado Aquela ideia Aquela tremidinha Sim A tremidinha Tudo E eu fiquei Pô bicho Mas a banda nacional Com o clipe Que é muito difícil A mesma produtora? Então na hora Eu fui atrás desse cara Falei Meu A gente vai gravar Com esses caras Fui Demorou um tempão Pra não responder Porque a gente não sabia Quando ia gravar ainda Um monte de coisa Mas responderam Meu É isso Vamos fechar De que é o clipe Assim 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 A gente resolveu Tudo Em elenquim Um dia Uma reunião A gente falou Ó É assim O Né Santos Que é o diretor Excepcional O cara Tipo Total Outra cabeça Assim Que na reunião Cara Tipo A gente tava Um negócio Meio despretencioso Assim Na conferência De falando A gente já soltou Todas as ideias A gente simplesmente Montou o clipe Em dez minutos Falei Não Vamos fazer assim Assim E aí colocar projetor Pra projetar na parede Ter um lugar A locação Junto com ele E o produtor Também Falei Não Porque o Neto Você pode ver Aqui no lugar E tal Pronto Tava pronto o clipe Deu o que? Acho que Uma ou duas semanas Chegamos pra gravar Foi uma diária Assim Deu mais duas semanas E falou Tá aqui o clipe Foi rápido assim E agora A gente tá lançando E começando a divulgar Mais forte agora Então Vocês que estão assistindo O vídeo aqui agora Não assistiram Ainda acho que vai ter link Em algum lugar Pra vocês assistirem No final No final da entrevista Oh yes Vocês seguem uma linha De death metal melódico Típico em bandas europeias O especial destaque É o trabalho da dupla De guitarras Que dividem Riffs e solos De forma harmônica O entrosamento Entre os músicos É fundamental Pra esse tipo de música? Extremamente Extremamente Porque como é uma música Que até mesmo Na parte de produção Exige muito Tudo sincronizado Tudo ali Tem que estar batendo Como se fosse Um Um Tech death Assim Que tipo Aquelas notas Tem que estar exatamente No mesmo tempo Senão vai ficar meio estranho Tipo A sincronia É Importantíssima E muito inside Aí os inside São meio que Porque O álbum Em si Já fala Acho que a gente Não chegou a escolher No conceito Do álbum Assim No texto mesmo Mas é Falando sobre uma questão De ansiedade É uma coisa Que a gente sofre bastante Tanto é que Quando a gente entrou Pra gravar Bicho Foi um Deus nos acuda Assim Então pra conseguir Porque É mais fácil Você tocar sozinho Então você tocar Sua guitarra sentado Gravar sua guitarra Depois gravar Só os solos Depois gravar o vocal Então Mas já era um desafio Assim Então a gente Aprende a música Do estúdio Assim mesmo Mas depois Cara Acho que se eu pegar Algum vídeo meu Tocando as músicas Tipo Nos meses Depois da gravação E hoje Depois de dia A gente ensaia toda semana Cara Então É essencial Assim Então muito ensaio É tipo Sentar Só baixo bateria Só as guitarras Só a guitarra E a bateria E pra sincronizar Só que tem ensaios também Que a gente só toca Música Pra isso Cara Pra gente Se entender Assim Sabe A gente já tem Essa sincronia E tem que melhorar Cada vez mais Isso né Olha Vamos falar do álbum novo Né Desse debut Que vocês estão preparando Eu sei que vai ser um lançamento Assim a nível mundial Não é Um lançamento digital Vocês já tem Assim Visto uma data Pra esse lançamento Também queria que vocês falassem um pouco Quem que vai lançar A mídia física Aqui no Brasil A gente tá Por enquanto A gente trabalhou um tempo Com uma Assessoria de imprensa Que eles tinham Um selo também Mas isso foi quando A gente tava começando A gravar o álbum Então faz muito tempo E isso A gente não trabalha mais com eles Hoje a gente tem Uma assessoria de marketing digital Que tá ajudando a gente A planejar esse lançamento E O que a gente tá prevendo agora É que já tá tudo Meio que pronto Assim Então Acho que até Daqui a um mês Cara Já tá Tudo digitalmente lançado Então A gente tá prevendo Um lançamento digital Pra A gente tá no final de março Certo Então até o final de abril A gente tá com o álbum lançado E Acho que Mais um mês depois Pra fazer tipo Show de lançamento mesmo Então a gente vai começar Com pré-venda Tanto do Do álbum físico Quanto do merch novo E do show de lançamento Porque Lançando o álbum Final de abril Começo de junho Estourando A gente já faz esse show De lançamento Então A gente tá tudo Meio que lançando Por enquanto Independente Então O clipe foi meio que Uma entrada Assim Falar o pessoal A gente tá vindo com material Que é mais ou menos Isso aqui Mas a ideia A gente já tá Pensando Já mandamos Pensar Os CDs Então a gente já tá Com todo o material Merch Tudo por conta própria Nessa fase Uma gravadora Só Pra pensar A longo prazo Uma parceria É A ideia da gravadora Acho que agora Vocês já estão fazendo Tudo por conta Tudo por conta Então a ideia da gravadora Hoje Que a gente não Disconsidera É toda a questão De distribuição E divulgação Agregar nome A gravação Mas o resto Foi tudo por conta Gal Aleluia Vocês conhecem alguma coisa Do underground português Ou da música portuguesa Em geral Conheço Fado Porque eu faço Faculdade de música Então Música no geral Você tem uma ligação Com Portugal Sim Se eu sou cidadão Não sou sério Se eu sou cidadão Eu tenho a dupla cidadania Então eu sou metade Brasileiro E metade português Até hoje Eu não fui visitar Terras do Zitanas Mas tá perdoado Não conhecer a música Eu vou fazer Bandas aqui do Brasil Que vocês recomendariam Aos fãs Do gênero Dentro da praia De vocês Lá pro pessoal De Portugal Eu recomendaria O Essie 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 Eles começaram Com uma Onda meio Não sei se pode dizer Folk Assim Mas hoje Eles estão Mais prog E tem um Continua meio folk Mas tá bem Acho que Uma sonoridade Bem mais pesada Assim Agora que eles estão puxando Eles lançaram agora Um EP novo E eles estão pra lançar Um full agora Então já dá pra ter uma ideia Legal do trabalho Que eles estão fazendo E fora isso Tudo cara Acho que Tem muita banda Boa aqui De amigo nosso Então O próprio pessoal Do project Acho que é uma coisa Essencial O pessoal de lá Ouvir E até por as vezes Serem português Então vai comunicar Também o tanto Quanto comunica Pra gente E tem De metalcore Tem o pessoal Da Eutenia Que são nossos amigos Também O pessoal da Valvera Que é trash Então esse cara Tem muita banda boa Aqui Tipo Do nosso underground Mesmo Mas que é Praticamente Nosso mainstream Assim Que é muita banda Que eu sei que tem Muita coisa pela frente Ainda também Legal Olha Pra finalizar Eu gostaria que vocês Deixassem uma mensagem Aos ouvintes Do Eclipse Metálico De Portugal Acho que Vale a experiência De entender O concerto do álbum E de Escutar Muito Muito carinho E toda a dedicação Que a gente ficou Cara Anos 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 Esse repertório Já tem quanto tempo Já tem Desde que vocês Começaram a fazer Desde quando eu comecei A tocar guitar Tem riffs Que hoje Tem riffs Tem riffs Antigos Mas o processo Com o Posicional Mesmo Acho que em 2016 A gente começou a agrupar Foi o agrupamento De tudo E Sei lá Eu acho que Bem isso que o Gustavo Falou De Todo um Trabalho Importantismo Para a gente Tem muita dedicação Mas acho que Isso é o que todo mundo Fala Não porque o trabalho Está muito bom Ou porque está muito legal Mas acho que Todo mundo acaba falando Mas Acho que na questão Da música Eu não falo Que nós somos Os mais próbidos Nós somos Os mais pesados Nós somos Os mais rápidos Eu acho que Sempre tem gente Disputando por um título Assim Mas acho que Não estou Tanto tempo Eu falo Que nem eu falei No vídeo de react Que a gente fez Eu gosto muito Do técnico Gosto muito Do progressivo Dos desafios Mas eu entendo A banda E a música No geral Como uma questão De mensagem Assim né Então a questão Da letra Da palavra Unida A música É um poder Muito forte Assim né Então as vezes Legal Você pode gostar Do instrumental Tem essa parte Instrumental Tem partes técnicas Só que tipo Quando você junta Tudo assim Uma mensagem só E o melhor Você consegue Se identificar nisso Aí que eu acho Que você realmente Vai gostar Do trabalho Assim mesmo Sete oficial Vocês não tem não né A gente está montando agora Já para o lançamento Como é que é mais fácil Para as pessoas Entrarem em contato A gente tem o domínio já A gente só não tem o site Mas olha que Talvez vocês anotem o domínio Talvez no dia que vocês Foram entrar Vocês estão assistindo isso Talvez já esteja pronto Que é o www.cryor.com Mas em contato Nossa página do Facebook É bem ativa O Instagram Acho que a gente Anda mais utilizando agora Então o recurso do Instagram Agora é muito bom E cara O direct do Instagram A gente está sempre Respondendo bem rápido Assim né Até os próprios comentários No YouTube No vídeo Está vindo bastante comentário Eu estou me sorpreendendo Bastante para conseguir Responder todos os comentários Mas o Instagram Está bem instantâneo Assim Então O Facebook É um pouco mais difícil ainda A gente olhar o message A gente está sempre Todo diariamente abrindo Mas o Instagram É bem instantâneo Assim a resposta Então o Instagram E tem Tem o e-mail da banda Mas acho que O que a gente está mais usando Tipo profissionalmente Eu costumo usar mais O meu e-mail Assim mesmo Que é Carrilho 2840 Arroba de e-mail .com Obrigado pela presença De vocês Eu posso Agradecê-los É best O que a gente está mais usando O que a gente está mais usando Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí